A harmonia pairava sobre toda a criação de Deus e o homem caminhava com o Criador do frescor do dia. Tudo era bom. Então, no momento singular, aquele mundo deixou de existir. O engano desafiou a criação. Concomando errado, o pecado entrou naquele mundo perfeito e deu início a uma cruel destruição. Paz se tornou em guerra. Amor se tornou em ódio. Descanso se tornou em trabalho árduo e a alegria deu lugar na tristeza. As rosas agora têm espinhos. O caos chegou a galão. A escondidão tentou apagar a luz e o pecado pensou que tinha finalmente derrotado a experiência da salvação. Espíritos gemiam sobre a pesada pressão de pecados. E os corações de várias gerações dos homens e mulheres que andavam nas trevas, clamavam desesperadamente por uma canção para cantar e uma luz para guiá-los. Se a louca noite não teria fim, o seu prometido Messias viria mesmo. Então, de repente, numa inesquecível noite de Belém, as trevas foram fuscadas por uma brilhante e gloriosa luz. E naquele momento, tudo mudou novamente. A tristeza foi coberta de alegria e o pecado foi esmagado pela salvação. Uma estrela surgiu. Os anjos proclamaram. Toda a natureza aplaudiu. E os ventos cantaram. Os mares, rios e córregos celebraram e dançaram de júbilo. Todo o reino se recusou com uma gloriosa canção. As notas se juntaram com uma grandiosa sinfonia do povo. Quando deu a humilha do salva. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Exeguaram pelos quatro cantos da bênção de Deus. Emmanuel, Deus conosco. Em seu reino não terá fim. Ele reinará para sempre e sempre. Aleluia. Aleluia. Jesus nasceu. Aleluia. 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 Porém nasceu. Porém nasceu. Aleluia. 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 O rei nasceu, o rei nasceu, a dança nasceu Vamos celebrando, a festa está no ar Os anjos nos convidam para cantar também No poderoso coro, todos cantam rei novo Vamos também, aplaudem ao rei Vamos cantar, vamos dançar Aleluia! Vamos celebrar, a dança nasceu Aleluia, o rei nasceu, o rei nasceu Aleluia, 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 aleluia O rei nasceu, o rei nasceu, o rei nasceu Rasente,li e sorte, venha o rei E venha o rei, venha o senhor Aleluia 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 Por vencer Por vencer Aleluia 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 Por vencer Aleluia Por vencer Aleluia 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 Por vencer Por vencer Por vencer A CIDADE NO BRASIL